A gente faz contato ao vivo agora com Brasília. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, partirá com um grupo de médicos para ajudar as vítimas das chuvas na Bahia. A repórter Paola Cuenca conversa com a gente agora ao vivo. Paola, quais os detalhes dessa viagem, dessa verdadeira missão, então, que o ministro enfrenta logo mais? Pois é, daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, está marcado para acontecer aqui no Ministério da Saúde a recepção a esses profissionais que irão em uma comitiva, junto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro da Cidadania, João Roma, e a ministra da Família Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, rumo ao sul da Bahia. Mais especificamente, eles vão desembarcar em Ilhéus. Essa recepção deve contar com a presença de boa parte dos 90 médicos que foram anunciados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que irão atuar na atenção primária ali à população que foi atingida pelas chuvas e enchentes. A atenção primária é aquele primeiro atendimento que é comum das pessoas terem quando vão a uma UBS, a uma unidade básica de saúde, por exemplo. Na semana passada, o ministro da Saúde já havia anunciado o envio desses 90 profissionais para o sul da Bahia por conta de um pedido feito pela própria secretária estadual de saúde ali da Bahia. Além disso, médicos emergencistas que fazem parte da Força Nacional já estavam chegando desde a semana passada também para atuar ali naquela região. Então, às 8h30 da manhã, acontece essa recepção aqui e depois esses profissionais viajam junto com os ministros até Ilhéus e em Ilhéus, no final da manhã, deve acontecer uma segunda recepção a esses profissionais. Obrigado.